Processador, chegou a hora de responder à pesquisa para o Panorama Abravidro 2024. O Panorama é o único estudo produtivo e econômico da cadeia migreira, uma ferramenta essencial para o planejamento de nossas empresas. Publicado anualmente desde 2012, tem como uma das principais marcas a confidencialidade dos dados. Somente os economistas da GPM Consultoria, responsáveis por consolidar o estudo, têm acesso às informações fornecidas pelas empresas. A publicação traz vários indicadores para ajudar você a entender os movimentos da indústria de transformação, incluindo faturamento e produção de vidros processados, o preço médio desses produtos, A evolução da produção ao longo dos anos A participação por produto, ou seja, quais são os vidros processados mais consumidos no Brasil Número de trabalhadores empregados no setor E produtividade das empresas E ainda, os resultados da balança comercial por tipo de produto, comparando os volumes de importação e exportação. Além do retrato do ano que passou, o Panorama apura as perspectivas das empresas em relação a faturamento, investimento, contratação de mão de obra e grau de endividamento do ano vigente. E para que o mercado tenha acesso a todos esses dados, contamos com você, processador. Acesse o questionário para a edição 2024 do Panorama e participe da pesquisa com os dados da sua empresa. Entender o seu negócio passa por entender o mercado.